O anjo do Senhor apareceu em sonho a José Para que não abandonasse Maria José não tem mais receber Maria por tua esposa O que dela vai nascer é fruto do Espírito Santo Ela dará a luz um filho, tu lhe porás o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Ela dará a luz um filho, tu lhe porás o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Ave José, homem justo, a sabedoria está contigo Bendito sois vós entre todos os homens E bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa Digno Pai e protetor de Jesus Cristo Ave José, homem justo, a sabedoria está contigo Bendito sois vós, bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa Digno Pai e protetor de Jesus Cristo Rogai por nós, pobres pecadores Que contamos com sua intercessão Agora e na hora da nossa morte Rogai por nós, pobres pecadores Que contamos com sua intercessão Agora e na hora da nossa morte Amém